O jogo foi um pouco difícil, porque o time rival estava jogando descenso, não era fácil para nós. Também nós trocamos muitos jogadores para dar oportunidades a todos, para seguir vendo a todos eles como estão crescendo dia a dia. Era algo que íamos fazer todo o campeonato, mas fiquei contento pelo coragem dos jogadores. Os meninos que jogaram, ainda notamos que este time não jogou nunca juntos, os 11 jogadores, mas a ideia, que tentaram fazer, não era fácil, o campo estava muito difícil, mas fiquei contento por eles, porque deixaram tudo no campo, que é o mais importante. Mas temos que seguir crescendo como equipe, que é o que estamos fazendo dia a dia. E nada, você, porque tiveram minutos, os jogadores que não achavam que iam ter minutos, tiveram minutos, e isso é bom para seguir vendo eles e seguir o crescimento deles também. Agora, para frente, estar preparados para a semifinal. Na quarta-feira, temos que sair a jogar e ganhar esse jogo. Sabemos que vamos enfrentar um time difícil, que está jogando muito bem, Atleti. Mas nós temos que imponer a camisa e imponer o jogo de nós por encima de tudo. E estar preparados para essa semifinal, que vai ser muito dura, mas temos que conseguir essa vitória para passar a final. E para isso vai ser muito importante, vai ser um jogo de nós com muita intensidade e estar preparados para esses jogos. Tchau. Tchau.